Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Graças a Deus, tudo na paz. Espero que com vocês também estejam todos bem. E assim gente, sejam bem-vindos. Escrito, não escrito. Muito obrigada. Quem não for escrito, já aproveita e se inscreve. E gente, hoje eu vou ensinar pra vocês como que a gente faz uma vaca tolada. Vamos começar aqui pelos enderequientes, tá bom? Que é 1 kg de costela, 500 gramas de mandioca, 2 tomates picados, 1 cebola picada, 1 dente de alho amassado, salsinha picadinha, pimenta de cheiro picada e cebolinha, tá bom? Mas a gente vai começar com a cebola e o alho, tá? Bom gente, aqui eu vou colocar o alho, tá bom? O alho, eu já vou colocar aqui também a cebola, pra já fritar tudo junto, tá bom? E o óleo também, gente, eu coloquei pouquinho óleo, tá? Não pode pôr muito óleo, eu esqueci de falar pra vocês também que a gente tem que colocar, comprar uma costela que não seja gorda, tá bom? Pra não ficar gorduroso, tá? Porque fica gorduroso é ruim, costela muito gorda não é bom, tem que ter costela magra, sem gordura, tá bom? E daqui a pouco a gente roda com vocês. Bom gente, aqui a cebola, ó, aqui na fechamento, já tá frisinha, já deu uma afogadinha. E agora eu vou acrescentar, vou acrescentar o tomate e a pimenta de cheiro, tá bom? Põe a pimenta de cheiro. Hoje, você tem que ver o cheiro que tá, tá uma delícia o cheiro. Agora o tomate, tá bom? Eu gosto de fazer com bastante cheiro verde. Bom gente, ó aqui o molde, ó como é que ficou. Agora eu vou acrescentar a costela aqui. E a costela, gente, tem que ser assim, ó, com pouquinha gordura, mais carne do que gordura, tá? Não coloca costela pra fazer a vaga colada gorda, que não vai prestar, tá bom? Agora eu vou acrescentar aqui a costela e vou pra continhar, tá bom? Depois, por último, vai ficar o restante do cheiro verde e a mandioca, tá bom? Aí, gente, agora eu tô misturando aqui, ó, a costela com aqueles ingredientes que eu coloquei. Tem tomate, vocês irem lá, né? Mas vai ficar uma vaca tolada daquela de... É que aqui, gente, muitas pessoas não sabem o que é a vaca tolada, mas aqui no Goiás é uma comida que o povo gosta muito. E é forte e muito gostoso, muito saboroso, tá bom? Bom, gente, agora eu vou colocar água aqui, tá? Pra cozinhar. Pode deixar, pôr bastante água, que depois tem que pôr na costela, na costela, tem que pôr bastante água na costela, porque depois a gente só coloca a mandioca aqui dentro pra cozinhar, pro caldo ficar grosso e ficar aquela delícia, tá bom? Depois a gente volta com vocês, ó, que tiver já prontinho. Bom, gente, que agora eu fiz a costela cozinhar, tá? E vou acabar de acrescentar o cheiro verde e a salsinha e a cebolinha. E vou colocar também a mandioca, tá bom? Pra cozinhar. Aí, gente, agora eu vou deixar só a mandioca cozinhar, porque a costela já tá cozida, tá bom? E aí a gente volta mostrando o resultado que deu, tá bom? Bom, gente, hoje foi o meu vídeo da vaca tolada. Simplesmente com a costela de vaca e a mandioca. É isso aqui, ó. A vaca tolada é isso aqui. Costela com mandioca cozida tudo junto, tá bom? Pois é, gente, esse foi o meu vídeo de hoje. É a vaca tolada. Espero que vocês gostem. Peço pra vocês, mais uma vez, se inscrevam no meu canal. Quem se inscreveu, quem nunca se inscreveu, se inscreve, por favor, tá, gente? E aqui eu quero agradecer a todos e a todas. Muito obrigada pelo que vocês estão fazendo por mim. Quero pedir desculpa pra vocês no vídeo que passava, que eu tava meio desconcertada. Não foi um fim muito bom do jeito que eu queria, porque eu tava preocupada com algumas coisas que estavam acontecendo, gente. Aí eu peço desculpa pra vocês, tá? Que o vídeo não foi bom, não foi do meu gosto, não gostei. Mas, enfim, da agora pra frente eu vou procurar fazer as coisas mais bem feitas e esquecer um pouco das coisas na hora que eu estiver gravando, tá bom? E aqui, gente, eu quero agradecer a todos. E por tudo que estão fazendo por mim. Muito obrigada, do fundo do meu coração. Primeiramente a Deus, depois vocês que estão me ajudando, tá? E muito obrigada, muito bem, só gratidão por vocês. Tchau e um beijo no coração de todos. Fica todos com Deus, que Deus abençoe vocês, tá, por tudo. E até o próximo, se Deus quiser.